Yeah... Cido, peço, mamo se tá no copo de bebida O reflexo desse seu olhar de bandida Hoje foi sua correria pra juntar uns lobos cinza Pra fumar minha guaria e viajar na brisa Bebe mama sem tempo, mas sabe quando dá A gente vai desenvolvendo, vejo um bolo de nota multiplica Já acionei meu advogado e disse que essa grana é suja O novo tá na blusa, o rolê de raia blusa Com uma rapa pousadona bem grande na garupa Sabe que Natura só fumando do Natura Sinto tão exame que elas não escudam Vários tipos na garagem E eles dizem que é viagem Colecionando diamantes Um pequena estante Beat sabe que é só o seu al Beat gosta mesmo, ela sabe o seu churau Ela perguntou, é de verdade o parafal Beat não é parafal, é uma drago, não é do mal Bebe mama, leva o rec, estou na pay Faça o que eu tenho que fazer Pula bem na aura, você não pode me ver Quem diria que tudo isso ia acontecer Hoje só vou meio ao Dior Cristian B-A-F-1 Tô fazendo one Hoje só vou meio ao Dior Cristian B-A-F-1 Tô fazendo one MNK, BNK, BNK, bitch Você curte MNK, grife Quer um carro todo rosa, eu quero sua fruta Sua fruta da mãe rosa Vou botar na blusa, o colete rai a blusa Com uma rapa pousadona bem grande na garupa Sabe que Natura só fumando do Natura Não sinto tão exame que elas vão se grudar B-A-F-1 B-A-F-1 Desce seu olhar de bandida Hoje foi sua correria pra juntar uns lobos cinza Pra fumar uma agoria e viajar na brisa